Salve, salve meus amigos! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. Antes daquele pedido de sempre, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, ative as notificações, por gentileza. Vamos lá, galera. O Cruzeiro tem um jogo de sábado contra a equipe do Havaí. O Cruzeiro treinou hoje. A equipe Celeste informou que todos os seus atletas testaram negativo para a Covid-19. O técnico Moza deve fazer algumas mudanças na equipe para a partida de sábado. Marcelo Moreno deve começar como titular e Rafael Sobres deve sair do time. No meio, o meio é Giovani, sai do time. Vamos ver quem vai entrar no meio de campo para fazer essa dupla de meias com o Lucas Ventura e o Nonoca. E na parte da frente, no ataque Celeste, o Bruno José deve ser mantido. Aí a dúvida, quem joga? Ayrton ou Wellington? Vai depender da parte física. E na defesa, a defesa deve ser mantida com Fábio Norberto, Léo Santos e Rodolfo. Vamos ver o que o técnico Moza vai aprontar para esse jogo de sábado contra o Havaí. Tá falado, pessoal. Um abraço e até a próxima.